Garrabaú, guardar tudo aqui. Nossa, mano, que susto, velho. Cadê o teu amigo, Marcos? Não sei, deve estar por aí. Pronto, na cidade do fundo, cadê tu? Ó, na última casinha aqui. É que eu vou abrir um balco, vou ver nos balcinhos. Tá, mas é isso. Ó, a gente tá na última casinha, na Vila 2. Beleza. Não, foi um palco que tá dentro, deu pra mim. Achei uma espada de alho cantada, fedão. Eu também achei. Uma calça de diamante. Mentira, velho. Achei uma Barret, velho, uma Barret. Uma Barret, velho, a melhor do jogo, velho. Caraca, mas a gente não, velho. Qual é a bala dela? Hã? Qual é a bala dela? A Barret? É. É da Leãoz. Ah, então eu tenho. Só que eu não vou usar ela. Amor, vamos. Vamos. Ah, não. Tchau, velho. Tchau. Tchau, velho. Tchau, tia. Quem que aí tem de ferro? Quem que aí tem de ferro? Marcos, cadê você? Fala no chat do Skype. Ah, tu vai, Zé. Não, tá querendo estar aqui mesmo. Agora eu vejo. Eu vou pro moinho. Ó, só segue a estrada. O Alfa tá no moinho, Alfa? Tu tá no moinho? Tchau. 8 e 18. Não chora não, ele vai mandar. Ó, não mata ele não, tá, Marcos? Ele é amigo. Será que tá aqui dentro? Tá, Marcos? É amigo esse cara. É. Cadê um? Vocês estão aí no negócio de rodopio, é? É. Ah, então eu tô indo. Quem que aí tem de ferro? André, para de chorar do meu lado. O veio. Cadê tu, macho? Aqui, ó. Pega aí pro teu. Deixa eu ver se eu tinha um... André, cala a boca. Pega aí, ó. Tá. Eu e o Alfa, estamos subindo aqui. Olha a pistolinha no chão. Não tem pistolinha. Ó, pega aí, ó. Deixa eu te dar a pistolinha aqui, ó. Pera aí, tu tá carregando. Cala a boca! Ah, não quer jogar. O Alfa tá lá em cima. O Alfa, vem aqui, eu vou te dar um capacete. Nossa, eu quase morri. Eles vão voltar amanhã, André. Ô, Marcos, mata ele não, tá? O que tá lá em cima, tá? Que é o parceiro, tá? Mas eles não... André, não tá aqui. Ai, mano, eu vou matar o Woody, velho. Pera aí, vou deslocar aqui. Pera aí, vou mutar aqui rapidão. O que é o Alfa, velho? O Alfa? O Alfa? O Alfa? Ô, não mata ele não, hein? Quem matar ele vai ser comigo. Não mata ele vai ser comigo. Mata ele vai ser comigo. Deixa eu ver quem tem quase o Mata aí. Acabou o Glad já. Zene ganhou. No. Cadê eu botando pra trás? Que gosto. Becoiro, cara, logo.